Eu Quero Esquecer Tentando dar amor a quem é de você e mais ninguém Só você Meu coração vibrando chama Por você Imaginando em todo canto Ver você Eu passo a noite me perdendo sem você Só você Meu coração vibrando chama Por você Imaginando em todo canto Ver você Eu passo a noite me perdendo sem você As músicas que eu ouço lembram só você Por mais que eu tento não posso evitar Mas quando eu saio pra esquecer Eu vejo sempre seu olhar em cada rosto sem querer Vejo você e mais ninguém Só você Meu coração vibrando chama Por você Imaginando em todo canto Sem você Eu passo a noite me perdendo sem você Só você Meu coração vibrando chama Por você Imaginando em todo canto Imaginando em todo canto Sem você Eu passo a noite me perdendo sem você Só você Meu coração vibrando chama Meu coração vibrando chama Por você Em todo canto Vê você Eu passo a noite me perdendo sem você Só você Meu coração vibrando chama Por você Vê você Vê você Sei você Sei você Vê você Sim Vê você Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Música Música